Eu sou o Feliz Sazeno Engenharia Civil na FURB, porque na FURB eu consegui me achar como engenheiro. Meu vô, ele constrói bastante prédios, ele nunca parou quieto, e eu meio que copiei isso dele, e hoje em dia, meu sonho é ser um engenheiro civil. Porque a FURB, ela já era muito bem avaliada antigamente, e hoje em dia ela é ainda melhor. E ela tem muitos laboratórios, na verdade, eu até participei semana passada de um concurso nacional do Concrebol. A FURB ficou em sexto lugar, então tem um conhecimento além da sala de aula. Então se está vindo para a FURB, ela pode ter certeza que vai estar muito bem encaminhada, vai ser um bom profissional. Eu sou feliz agora porque eu faço engenheira civil na FURB. FURB 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 FURB